A Transição Digital na Saúde para nós podermos fazer com que os sistemas de saúde evoluam com qualidade e com a eficácia que a nossa população exige e que as suas necessidades também nos obrigam a endereçar. E o plano surge como uma resposta na sequência de uma pandemia para dar resposta precisamente às consequências sociais, económicas. Não somos dos que achamos que a tecnologia é a chave para todos os desafios do Serviço Nacional de Saúde, mas temos a certeza que sem ela não os conseguiremos ultrapassar. É um mote e um motor para guiar a forma como são prestados os serviços públicos às pessoas e às empresas. Hoje a tecnologia está mais barata e por isso há recursos que começam a aparecer. O que nós queremos aqui é ter uma fonte de verdade, um local onde as pessoas possam armazenar os seus dados e possam utilizar nas mães diversas áreas. Nós temos que ter consciência que os profissionais de saúde são contratados para tratar doentes, não para recolher dados. Também tem que haver aqui um esforço na capacitação de recursos para analisar esta informação. O digital tem a vantagem de ser mais confortável para as pessoas, mas é também um valioso aliado para a própria administração pública, porque permite reorganizar recursos e aumentar a eficiência, mas também porque quando falamos do digital, falamos de um conjunto de tecnologias que permitem olhar para a forma como funcionamos e melhorar o serviço que desempenhamos para aqueles a quem de facto se dirige a nossa atividade. O plano não nos foi imposto, o plano foi construído por todos nós e portanto agora é o momento da ação, é o momento da gíria.